É hora de acalmar a mente e relaxar. Eu sou Nando Pinheiro e irei lhe conduzir em mais uma meditação guiada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber os nossos próximos vídeos. A ansiedade pode sim ser controlada e superada, trazendo paz aos nossos corações. Faça comigo essa meditação e sinta-se leve e sereno. Deite-se ou sente-se em uma posição confortável e feche os olhos. Inspire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo de suas narinas, lentamente. Mais uma vez, inspire, expire. Isso. Procure perceber o seu corpo, os locais que podem estar tensos. E vá aos poucos relaxando consistentemente essas tensões a cada expiração. Perceba se sua mente está agitada, preocupada. E vá colocando cada vez mais seu foco mental na respiração. No ar entrando e saindo. Acalmando. Tranquilizando sua mente. Pensamentos podem vir à mente, é normal, mas deixe que eles venham e vão. Simplesmente volte seu foco mental para a respiração. Para o ar entrando e saindo. A respiração é uma peça-chave para superar a ansiedade. Quando estamos ansiosos, nossa respiração é superficial. E nosso corpo fica tenso. Quando respiramos profundamente por algumas vezes, focando nossa atenção na respiração, o corpo relaxa. A mente, aos poucos, se aquieta. Inspire. Expire. Agora, procure imaginar que você está caminhando por um belo campo. O sol está se pondo, pintando o céu com suas lindas cores. A temperatura está agradável e uma brisa suave sopra em seu rosto. Há uma intensa sensação de paz nesse lugar, nesse momento. Em sua caminhada, você avista uma casa mais adiante e percebe uma pessoa de idade sentada na varanda. Quando você se aproxima, essa pessoa te convida para sentar-se ao seu lado. Você se senta e então nota que essa pessoa se parece muito com você. Porém, com muitos anos a mais. Sim, você está ao lado da representação do seu eu futuro. Observe atentamente como essa versão sua se parece. Perceba que em seus olhos há paz. Nesse momento, seu eu futuro olha para você com um sorriso carinhoso e lhe diz confie, tudo vai dar certo. Tenha paciência, tudo virá a você no tempo adequado. Não tenha medo do que está por vir. Não existe fracasso, já que toda e qualquer experiência lhe serve de aprendizado. Pare de levar tudo tão a sério. Tudo que hoje lhe preocupa um dia vai se resolver. Confie em você, na sua força, na sua capacidade de encarar qualquer desafio. Olhe mais as flores, as nuvens, as crianças. Respire. Às vezes o mundo pode parecer assustador, mas se você respirar fundo e olhar com atenção, ele mostra sua leveza, sua simplicidade. E um último conselho, não faça tempestade em copos d'água. E lembre-se, tudo na vida são copos d'água. Nesse momento, se desejar, dê um abraço em seu eu futuro e se despeça, voltando sua mente para o aqui e agora. Inspire profundamente e repita comigo. Eu sou calmo, tranquilo e sereno em todos os momentos. Eu confio em mim mesmo. Eu sei que tenho a força e a determinação para enfrentar qualquer desafio. Eu vivo a vida com leveza e alegria. Tudo sempre vai dar certo. Aproveite essa sensação agradável de paz e serenidade pelo tempo que desejar e continue ouvindo a música de fundo. Só então, no momento que desejar, abra os olhos lentamente. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto